Agora sim, a operação de combate ao tráfico de drogas que terminou com a apreensão de grande quantidade. Toda essa porcaria e teve traficante preso, né, Kínger? Sim, Samuel. A Polícia Civil de Barretos deflagrou a Operação Apostasia, investigação que se iniciou após a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, oportunidade em que era transportado 12 quilos de cocaína pela rodovia Assista-Tobriano. Desse jeito, foi impossível identificar um grupo voltado para o tráfico de drogas e os criminosos dos municípios de Bebedouro, Monte Azul Paulista, Guaíra, Ribeirão Preto e Mendonça. Ao total, nove pessoas foram investigadas por tráfico e associação para o tráfico, tendo sido expedidos dez mandados de busca e apreensão e seis de prisão temporária. Dos mandados de prisão, quatro foram cumpridos. Em um dos locais, em Guaíra, foi possível prender em flagrante duas pessoas e foram apreendidos mais de 20 quilos de maconha, também 231 gramas de cocaína, 2 quilos de cafeína, um vidro de éter e outro de acetona. A operação, além dos policiais civis da DISE, contou com o apoio de policiais civis das delegacias de polícia de Altair, Olímpia, Bebedouro, Colina, Guaíra, também da DIG e a CPJ de Barretos, a segunda DISE DEIC de Ribeirão Preto. O efetivo empregado na Operação Samuel foram de 38 policiais civis e 12 viaturas.